Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Noite, segunda-feira, estamos aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus, o nosso encontro, este momento que tiramos para refletir nas coisas espirituais. E eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos estar meditando nesta Palavra e você é nosso convidado para participar conosco. Desde já, agradeço a tua participação. E você pode estar deixando comentários, pedidos de oração, seja participando e também compartilhando. Para que outros possam ser alcançados pela Palavra de Deus. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite na Palavra do Senhor Jesus. Diz assim, Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a Palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém. É bom nós meditarmos na Palavra de Deus, é bom ouvir, escutar uma mensagem, ouvir alguém pregando, ouvir alguém falando da Palavra de Deus, ouvir testemunhos, ouvir cânticos, principalmente cânticos espirituais, que têm mensagem, que têm letra. Não falo especificamente da chamada música gospel, que muitas vezes deixa muito a desejar, ou outras que até no seu contexto ali vai contra as Escrituras, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, mas ouvir louvores que realmente exaltam, que louvam o nome do Senhor é importante. Quantos que passam dia ouvindo hinos, ouvindo mensagens, ouvindo pregações, mas o conselho da Palavra de Deus aqui é, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. E o que é atentar com diligência? Significa ser diligente. Parece uma palavra até bonita, Nós precisamos entender. Diligência é rapidez, eficácia e prudência. Então, atentar com mais diligência é atentar com mais rapidez. Como que eu posso atentar com mais rapidez? Rapidez não é apenas ouvir mais rápido. Agora criaram o sistema, lá você coloca 1.5, 2.0 e vai falando mais rápido. Não é isso. A rapidez é na prática daquilo que nós temos ouvido. Porque nós ouvimos muitas vezes conselhos, orientações, instruções da Palavra de Deus e ficamos naquela manhã e eu coloco em prática. Na próxima semana eu vou pegar firme com Deus. No próximo mês eu vou consertar a minha vida. E vai chegando o final do ano, mas no próximo ano, esse ano já não vai dar mais, não vou conseguir mais, mas no próximo ano eu vou consertar a minha vida, eu vou ser um instrumento na mão de Deus, eu vou santificar, eu vou buscar. E nós ficamos protelando e muitas vezes negligenciando o chamado de Deus, negligenciando o convite de Deus, negligenciando as instruções do Senhor. Mas a Palavra de Deus diz que convém nos atentar com mais diligência. Hoje o Senhor chama, hoje é dia de conserto, hoje é dia de buscar ao Senhor, hoje é dia de ouvir a Palavra de Deus, dar ouvido, dar crédito e colocar em prática. Não basta ficar apenas escutando e falando, mas olha que mensagem bonita, isso é importante, aquilo é importante, sem ter a prática. Então, precisamos atentar, ter cuidado, analisar com rapidez e com eficácia. A mensagem precisa ser eficaz, precisa produzir frutos. E a Palavra do Senhor diz que nós devemos produzir frutos. João Batista, ele pregava dizendo, produzir frutos dignos de arrependimento. E o Senhor é aquele que continua chamando, porque diz assim, eu vos chamei e vos nomeei para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós precisamos ter eficácia. Aquilo que produz fruto, aquilo que tem resultado. Não basta escutar a Palavra, nós precisamos ter resultado com a nossa vida espiritual. E com prudência, com cuidado, com zelo. Porque às vezes queremos fazer e vamos, mas é para Deus mesmo, vamos de qualquer forma, de qualquer jeito. O importante é o nosso coração, que Deus conhece o coração. Deus não compactua com o relaxo, não compactua com o descaso. E quantas vezes, com as nossas obras, nós fazemos descaso das coisas de Deus. Tratamos as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Se der, olha, eu vou ver, eu vou pensar. Se der, eu faço. E quando se trata daquilo que é material, convida para uma festa, ou para um deleite carnal. E a pessoa se esforça para poder participar, para poder estar presente. E quando trata das coisas espirituais, se eu sentir, se der, se eu conseguir. E às vezes ele coloca-se menosprezando, dizendo, olha, eu não sei como fazer, não dá, porque é difícil. E fica muitas vezes arrumando desculpas para não atender ao chamado de Deus, para não colocar em prática a Palavra do Senhor. Mas diz aqui que devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Quantas vezes Deus tem falado por meio da sua Palavra, quantas instruções do Evangelho, quantas vezes Deus tem falado através dos seus vasos, dos seus instrumentos, para que o homem e a mulher possam entender a Palavra do Senhor, de uma forma esclarecida, de uma forma que possa ficar fácil para o nosso entendimento, de uma forma bem clara. E diz aqui, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não podemos nos desviar da Palavra de Deus, do Evangelho. Nós vivemos em tempos que se cumpre a Palavra do Senhor, que nos últimos tempos apostatarão alguns a fé, dando ouvido a espírito enganadores. E o outro texto nos alerta a Palavra do Senhor, que muitos, tendo comichões nos ouvidos, não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores, segundo os seus próprios entendimentos, os seus próprios preceitos, as suas próprias vontades. Mas, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, não podemos nos desviar dela em tempo algum. A Palavra de Deus é onde nós encontramos a vontade de Deus, e aqui está a púlsula que nos guia para este caminho apertado, estreito, mas que conduz a vida eterna. E Eclesiastes nos escreve ainda lá no capítulo 12, versículo 13, de tudo que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Homem aqui no sentido genérico, homem, mulher, o dever do ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você tem cumprido com o teu dever? E o escritor Altebreus continua aqui dizendo, porque se a Palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Começa a fazer uma indagação aqui, e faz nós pensarmos se a Palavra dita pelos anjos permaneceu firme. Aquilo que foi falado lá no princípio permaneceu firme. Pega a história do povo de Israel, olhando a luz das Escrituras, as promessas feitas por Deus, e Deus tira eles do Egito, coloca na terra prometida, mas com a promessa que eles seriam próspero, que seriam vitoriosos, se permanecessem na obediência da Palavra, então a bênção os alcançaria, mas se desobedecesse, se desviasse dos caminhos do Senhor, se deixasse de ouvir a Palavra de Deus, então a maldição os alcançaria. Isso está lá em Deuteronômio. A Palavra permaneceu firme, e a desobediência recebeu a justa retribuição. Ao fiel tem a sua recompensa, o infiel também tem a sua recompensa, tem a sua retribuição. De qual parte você quer receber? A recompensa do fiel ou do infiel? Cada um faz a sua escolha, mas é certo que ninguém tem como escapar, não tem como escapar, mas é que como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, salvação tão preciosa, graciosa, que o Senhor, olhando, não viu o justo sequer, e nos diz a Palavra que Ele preparou um corpo para si, se fez homem, esteve entre os homens, para resgatar o homem do pecado, para poder perdoar os nossos pecados, purificar-nos de toda iniquidade, e dar ao homem, então, o direito de reconciliação. Por isso encontramos aí, em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, reconciliá-los com Deus, unidos novamente, com um novo pacto, uma nova aliança, uma nova oportunidade, para poder herdar a vida eterna, uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. O Senhor, então, Ele começou, esteve aqui como homem, para que o homem não tivesse desculpas, e não conseguia entender a voz de Deus, que não conseguia entender a Deus, Deus, no seu amor tão grande, se fez homem para falar com o homem, para que o homem pudesse entender a voz de Deus. E começando a anunciar, quando Ele esteve aqui, durante o seu ministério terreno, foi confirmada depois, pelos que a ouviram, os apóstolos, a igreja do primeiro século, foi confirmando a mensagem, que havia recebido direto do Senhor Jesus, e isso ficou tudo registrado nas Escrituras, para que nós pudéssemos compreender e viver por elas. E diz ainda aqui, testificando também Deus com eles, por sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, além do Senhor falar, além do Senhor ensinar, além do Senhor mostrar, tanto é, que Ele, sendo Deus, não precisava ser batizado. Porque o batismo, conforme encontramos lá em Atos capítulo 2, é para perdão, para remissão de pecados, e Ele nunca pecou, não teve pecado, mas Ele foi batizado para ser nosso exemplo. como o homem, Ele foi nosso exemplo em tudo, nos ensinou a orar, nos ensinou que podemos vencer as tentações, quando foi tentado ali no deserto. Nos ensinou que mesmo diante do sofrimento, podemos permanecer firme, quando no Getsemane, Ele sofreu e se angustiou tanto, a ponto dos seus suor se tornarem gotas de sangue. e em tudo Ele foi nosso exemplo, como devemos nos portar e ser cristãos verdadeiros, autênticos. E depois disso ainda, Ele operou sinais, milagres, várias maravilhas, deu dons espirituais, distribuiu dons espirituais, capacitações, para que o ser humano pudesse compreender as coisas espirituais, para que ninguém ficasse inexcusável, para que ninguém pudesse ter desculpa. Você tem atendido o chamado de Deus? Ou tem tentado arrumar desculpa? Como escapar? Quem pode fugir da presença de Deus? Quem pode se esconder do Senhor? Tiago, no capítulo 1º, no versículo 21, eu entro no livro de Tiago, capítulo 1º, versículo 21, diz aqui, Aquele que apenas é um ouvinte da palavra está enganando a si mesmo, mas a palavra precisa estar enxertada em nós, estagada em nós, porque a palavra de Deus, a obediência, a fidelidade, a palavra de Deus em nós, é que nos dá certeza de salvação, e que pode nos salvar. E quando a palavra de Deus está em nós, então rejeitamos toda a imundícia, superfluidade de malícia. Nosso coração, o nosso olhar, os nossos sentimentos, não está para uma vida maliciosa, uma vida tendenciosa ao pecado. E diz aqui o versículo 23, ainda de Tiago, capítulo 1º, Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte e esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A bem-aventurança, a felicidade plena está para aqueles que é fazedor da obra. Não apenas aquele que é ouvinte e esquece disso. Então é muito bom, a gente fica feliz, se alegra, olha, teve tantas visualizações, muita gente viu, 100, 200, 500, 700, olha que bênção. Mas muito mais, a alegria é quando a palavra de Deus entra no coração, e a pessoa passa a fazer a obra de Deus, passa a cumprir com o chamado de Deus, possa estar atento, porque uma coisa é certa, não tem como e nem onde se esconder de Deus. Deus é aquele que contempla, e ainda a palavra não chega à nossa boca, o Senhor já conhece elas, o Senhor conhece o nosso pensamento, o nosso interior, sabe aquilo que nós fizemos, aquilo que estamos fazendo, e aquilo que está em nosso coração para fazer, aquilo que nós devemos fazer, e aquilo que temos feito. Porque às vezes nós ficamos entre o que devemos fazer e o que temos feito, numa distância muito grande, mas precisamos colocar em prática, e o convite da palavra de Deus a você, prezado irmão, amigo, é, não seja apenas um ouvinte, não seja negligente com as coisas espirituais, santifique a tua vida, que a palavra de Deus possa estar enxertada em você, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Busca o Senhor, não seja apenas um ouvinte, esqueça disso, mas seja fazedor da obra, porque não há como escapar, não há como fugir, a única forma de alcançar a salvação, de herdar a salvação, é viver a palavra exatamente como ela é, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, sem tirar, sem acrescentar, viver a palavra do Senhor, na íntegra, como viveram a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, quando o Senhor estabelece a sua palavra. Que possamos, a cada dia, viver o Evangelho do Senhor, numa vida íntegra, santa e irrepreensível, para poder estar com Ele, para todos sempre. Amém. Vamos orar, vamos estar falando com Deus, que Deus possa continuar, abençoando a cada um, e que todos, que tirou este momento para meditar, possam não apenas ser, um ouvinte, mas possa ser aquele, que coloque em prática, e atenta, para o chamado de Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, por esta hora tão preciosa, e a oportunidade, que nos concede, de estarmos, mais uma vez, Senhor, através deste canal, transmitindo, Senhor, a tua palavra, ó Deus, meditando no teu Evangelho. Agora, Senhor, estenda as tuas mãos, e ajuda a cada um, para que possamos, Senhor, colocar em prática, a tua vontade, e que não seja, Senhor, o nosso querer, não seja, Senhor, o nosso eu, mas que a tua glória, Senhor, resplandeça em nós, que o teu Espírito, Senhor, possa fluir em nossa vida, ó Deus, fortalecendo-nos, e direcionando-nos, a cada dia, abençoa cada lar, a cada família, dando saúde, Senhor, àqueles que estão enfermos, abrindo as portas, Senhor, àqueles que estão desempregados, que estão em dificuldades, ó Deus, e ajudando, Senhor, àqueles que estão, muitas vezes, cocheando em dois pensamentos, Senhor, indecisos, que possam, Senhor, tomar a decisão, e entregar-se por completo a ti, fortalece, Senhor, aqueles que estão na tua presença, ó Deus eterno, ajuda, Senhor, e supre a necessidade de cada um dos teus filhos, dê a tua proteção e a tua graça, dá-nos uma noite de paz e descanso, se lhe apraza, ó Deus, fala conosco ainda, através das visões da noite, através da tua palavra, ó Senhor, e que possamos, a cada dia, compreender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém. Que Deus continue abençoando a cada um, agradeço a todos, pela participação, irmãos, que têm compartilhado, que têm participado, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar, e você é nosso convidado para participar conosco, todas as quartas, sábados e domingos, estamos reunidos ali, na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, aqui em Votorantim, cidade de São Paulo, às 19h30, quarta, sábado e domingo, às 19h30, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, e você é nosso convidado para participar conosco. Esta mensagem, também estará sendo disponibilizada, se assim o Senhor permitir, no canal Mensagens Restauradoras, ali pelo YouTube, você pode estar acessando ali também, e divulgando. Que Deus continue abençoando a cada um, permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20h, 8h da noite, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, meditando na Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.